Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos, amores! No vídeo de hoje a gente vai ter vídeo de comprinhas. Está um pouco acumulado? Está, entendeu? Deixei juntar, trouxe make e skin care que eu comprei nos últimos dois meses, mais ou menos. Juntei tudo nesse vídeo, que eu sei que vocês amam vídeos de comprinhas e tem tempo que a gente não traz também, né? E aqui, gente, assim, olha, tem tanta coisa maravilhosa que vocês vão amar. Tem dica também nesse vídeo. Então, antes da gente começar, esse é o momento que você garante o like para ajudar a amiga aqui no crescimento do canal. Te inscreve aqui embaixo se você chegou agora, gosta desse tipo de vídeo. A gente sempre traz aqui como outras dicas também. E, claro, né, gente? Estou esperando vocês lá nas minhas redes sociais. É tudo Letícia Rodrigues Blog no Facebook e Instagram. Passa lá! E vamos começar pelo que a gente ama e pelo que é skin care, né, gente? Comprei algumas coisas. Na verdade, é o que tem menos aqui a skin care. Então, é por isso também que eu vou falar logo sobre ele, tá? Vou começar mostrando o que eu comprei com a Cris de Borba Importados. O Insta deles eu vou deixar aqui porque a compra foi super legal, assim, gente. Realmente valeu muito a pena comprar com ela. A Cris é um amorzinho, mandou tudo certo e ainda mandou brinde. Então, acho que vale a indicação também. E o primeiro foi esse aqui que é o Bejo Serum, né? É um serum da Elisaveca. É... Pra quem me acompanha que sabe que eu tenho aquele do porquinho que é muito falado, inclusive, com ácido hialurônico. Eu era louca pra ter aquele. Comprei há um tempo atrás e me apaixonei no serum e agora comprei esse aqui, ó. Essa embalagem super fofa. É... Não me perguntem o preço, gente, que eu não lembro. Mas vocês podem mandar mensagem lá pra Cris que ela manda o preço pra vocês, tá? É... Já usei. Depois que eu comprei já usei umas duas vezes. Eu ainda não tenho minha opinião formada. Até porque a gente skin care tem que usar um tempo pra poder falar mais do produto. Mas esse aqui, ele tem extrato de andorinhão. Que é o extrato dos ninhos que são abandonados por um determinado pássaro que eu não sei qual. Deve ser as andorinhas, assim, entendo eu. Mas aí você procura mais na internet, amiga. Porque hoje não é vídeo de reserva pra trazer detalhado, tá? Mas, assim, eu achei a proposta do produto muito legal. Os da Elisaveca, pelo que eu vejo tudo, sempre funcionam super bem. Então, quis testar. Comprei também, gente, da Radalabo. Esse... Dele é o Premium. E ele contém cinco ácidos hialurônicos. Por que eu falei pra vocês que ele é como se fosse um sérum? Porque ele tem uma textura pegajosinha, sabe? Acho que até por conta do ácido hialurônico e tudo. O cheirinho é normal, ótimo pra usar. E eu acho que esse produto vai render muito, gente. Porque, sério, toda vez que eu vou usar, tipo, são três gotinhas que eu uso. E já é suficiente pra espalhar no rosto todo. E ele tem, como eu falei, essa textura meio... Sabe? Peguentinha, mas é ótima. Seca na pele. Eu tô amando. Depois eu trago uma resenha específica pra vocês e eu levo lá no Insta, tá? Então, fica ligado por lá. Que lá eu sempre boto essas resenhas aí de produtos. E eu comprei esse também com a Cris, do Cris Borba. De brinde, gente. A Cris mandou pra mim esse pozinho Baby da Shiseido. Esse pó foi desenvolvido para crianças. Só que claro que a gente sempre procura uma outra finalidade, né? Muita gente usa como um pozinho matificante pra pele. Então, tira oleosidade e tudo. Eu já usei esses dias, inclusive... Olha, ele é um pó brancão, tá? É... Inclusive, eu usei pra selar todo o meu rosto outro dia. E eu amei esse pó. Ele é muito fininho. E assim, como é Shiseido, gente. Tem um... O que é mais? É Shiseido. Você quer testar mais? Então, até agradeci a Cris nos stories no dia que eu recebi. Ainda falando de skincare, meu Dermato passou alguns produtos novos. É... Dois deles são de farmácia. E eu vou mostrar pra vocês o primeiro... Farmácia, assim, que eu digo... São de marcas que a gente encontra por aí, entendeu? Nem todas as farmácias têm os produtos. Esse aqui que é da Dermage, o Improve Night Repair. Tá? Ele é um sérum antioxidante noturno. Contém melatonina, vitamina C e retinol. Eu achei ele muito legal. Já tô usando há uns dias. Se vocês quiserem, mais pra frente, resenha lá no Insta, tá? É... E esse aqui da Dermage, o Secatriz. É... Pre-biocontrol. Ele reequilibra a microflora da pele. Hidrata com efeito mate. É... Eu tenho usado ele à noite, tá? Também é da Dermage. E, assim, eu tô apaixonada nesse produto. Ele é pra pele acne e oleosa. Ele me indicou pra quando eu tô com espinha. Então, tipo, ah, nasceu uma espinha hoje. Eu quero passar alguma coisa pra dar uma secada. Esse aqui. Então, assim, gostei. Já usei algumas vezes. Ainda vamos testar mais pra ver a eficiência real do produto. E poder falar tudo pra vocês, tá? Ainda de pele, mas já entrando em make. Eu comprei, gente. Tem mais ou menos... Foi no final de dezembro. O Miracle Oil Essential da Thalita Barrichello. Eu tinha ouvido muita gente falar desse olhinho. É... Comprei. Ele ficou aqui. Inclusive, saiu no meu vídeo de favoritos do mês agora de fevereiro. Que, realmente, eu comecei a usar esse produto. Porque, assim, às vezes a gente compra. E a sua pele não tá aceitando aquele produto naquele momento. E agora que eu comecei a usar realmente, inclusive, já tô gostando dele. E comprei, tá, gente? Ele é um pre-make. Um primer mais hidratante pra pele seca. Ele é maravilhoso. Pele oleosa. Vai depender de como esteja a sua pele. Mas eu achei ele um primerzinho, assim, bem bacana, tá? E aqui diz que ele é rico em vitaminas. Ele é bem legal. Eu só posso dizer isso por enquanto. Se você não assistiu o vídeo de favoritos lá, eu falei um pouco mais sobre ele. Agora, já entrando em make total, assim, eu vou começar com sombras. Comprei sombras de Bruna Tavares. Nossa amada Bruna Tavares. Sombras líquidas. Eu sou apaixonada? Sou. Sou fã. Virei fã da marca. Bruna Tavares, a maioria das coisas se dá super bem. Eu digo a maioria porque tem coisas que não dá. Tem até, inclusive, um reprovado da linha dela. Que é um negócio que eu não uso nunca mais na minha vida. Mas, assim... Como todas as outras marcas, né, gente? Tem produtos que se dão super bem pra gente. E tem outros que não. Então, assim, eu comprei três. Comprei esse aqui, que é o Navy. O Pali. E o Off White. Né? Poderia ter comprado o verde, o vinho ou todos os outros? Poderia. Eu quis os clarinhos, gente. Porque eu acho que dá pra fazer essa entradinha aqui, sabe? Do cut. Eu ainda não testei. Comprei e tá aqui, mas ainda não tive a oportunidade de testá-los. Vou testar com certeza. E eu acho também, gente, que esse branco, Off White, enfim... Dá pra você fazer misturinha em produtos. Então, eu acho a textura desses BT Velvet ótimas. Inclusive, tem um que eu uso de batom de vez em quando. Que é mil e uma funções. Mas, de um modo geral, é um produto que eu sou apaixonada na fórmula. Então, com certeza, eu vou comprar todos os outros. Eu sei que ela tem outros pra lançar. E a coleção vai aumentar, entendeu? Porque eu sou apaixonada nisso aqui. Eu tô louca pra usar esse azul, gente? Ainda não tive a oportunidade de usar. Tô louca pra usar ele. Já vi umas mates da Bruna com ele. Incríveis, babado. Agora, vamos entrar no mundo das paletas. Que é o meu mundo favorito, né, gente? Vocês sabem que eu sou uma pequena colecionadora de paletas de maquiagem. De um tempo pra cá, eu resolvi investir muito em paleta gringa. Em paleta de marca. Assim, gente. É um gosto pessoal, tá? Não significa que as baratinhas não sejam boas. Pelo contrário, eu tenho algumas aqui que eu amo. Mas, em especial, essas aqui que eu sempre tive uma vontade de ter. Então, eu tenho pego muita promoção. E nas promoções, eu aproveito pra comprar os produtos. Vamos começar falando de duas paletinhas mini que eu comprei. Que assim, não vende no Brasil. Mas eu comprei em revenda de importados aqui. Então, foram duas lojas até diferentes. São paletinhas da Too Faced. Essas duas mini aqui, elas têm a mesma proposta, tá? De embalagem, de tudo. Só, claro, cada uma inspirada numa coisa diferente. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem como que elas são lindas, tá? Essa daqui é a Hot Butterred Room. Eu acho que é isso, tá, gente? Me desculpem pelo inglês ruim pra caraca. É... Ela foi lançada agora no final do ano. Com as edições especiais de fim de ano. E ela é maravilhosa. Olha essas cores. Bem neutras. Ela tem um cheirinho doce. Me lembra chiclete, tá? Mas não é chiclete. Provavelmente deve ter a ver com caramelo. Algo assim. Vem esse espelhinho super fofo. Que eu acho muito útil. Até porque mini paletas são ótimas pra viagem. E em viagens, às vezes, você não tem o espelhinho. Então, tipo, já veio. Achei muito legal. E ela é de latinha. A irmã dela... Essa daqui, né? Palme Palmes. Gente, ela é linda. Linda demais. É... Tem fundos diferentes, olha. Realmente lembra a embalagem. Com verdes, rosados, um marronzinho, né? É realmente... É muita inspiração. O cheiro dessa daqui também é doce. Essa me lembra, inclusive, a... Qual é o nome dela, gente? Ela tem um cheirinho super doce, super gostoso. Todas as paletas das faces têm esses cheirinhos que a gente ama. E eu também achei a paleta em si muito, muito legal. Com certeza, se tiver mais e eu conseguir revendas aqui no Brasil... Porque é difícil conseguir também. Que as revendedoras, né? De importados, elas estragam essas paletas. Porque não são paletas aqui muito comercializadas. Mas eu achei a qualidade delas muito boa. Inclusive, as sombras eu acho que são incríveis. Ainda de paleta pequenininha, gente, comprei a edição de aniversário de Dona Boca Rosa. A Boca Rosa, gente, tem produtos de pele que eu amo e odeio. Vocês sabem que eu odiei a base. Foi péssima para a minha pele. O corretivo foi péssimo. Mas a paleta de contorno e de iluminador, eu sou apaixonada. As minhas estão com buraco real ali. Eu uso mesmo, principalmente no dia a dia. Hoje, inclusive, usei as duas, tá? E aí eu comprei essa edição especial de aniversário, né? Ela é inspirada no CD da Rouge com esse acrílico com glitter. E aqui a gente tem as três cores. Essa edição vem com os mais usados das três paletas de pele dela. Aqui tem o iluminador, o blush e o contorno. Realmente, o iluminador e o contorno que eu tenho nas outras paletas são realmente mais usáveis. E, de fato, são os meus que têm ali o furinho na embalagem. Então, para mim, foi ótimo. Eu amei também a cor desse blush e quero usar já, inclusive. Ele tem um fundo lindíssimo, meio dourado, meio laranja, meio rosado. É lindo! Realmente, eu tenho gostado muito de blush assim, mais acetinado, com um pouco mais de viço. Eu gosto mais, atualmente, do que os opacos. Então, eu amei essa paleta. É mais uma para a minha coleção. Só que essas da Boca Rosa, gente, eu uso de verdade. Então, não é bem para a coleção. É para usar mesmo e acabar, que a gente ama. Ainda falando em Too Faced, gente, eu investi em duas que eu não tinha e que eu era louca para ter. Paletas mais antigas, né? A primeira delas é a Chocolate Bar. Que é essa aqui que vocês, muitas, devem conhecer. Porque ela é a mais famosinha. Foi a primeira lançada aí pela Too Faced. É uma barrinha de chocolate. Todo mundo fala que ela tem um cheiro forte de chocolate. Gente, eu sinto um cheiro doce, mas não me lembro o chocolate. Sou sincera, tá? Comprei no site da Sephora um dia que estava com uma promoção. Inclusive, gente, tem que ficar de olho quem me pergunta de promoção de paleta. Porque a Sephora tem muita promoção. É claro que não é todo dia, não é toda hora. Mas, vira e mexe, eles estão botando lá 15%. Aí você consegue mais um cupom, vai para 25%. Então, vale a pena o site, tá? Foi uma paleta que eu apaixonei, apaixonei. Achei os tons muito usáveis. Deixa eu virar assim para vocês não verem a bagunça. Os tons muito, muito usáveis, tá? E vem com essa aqui, essa sombra maiorzinha. Muita gente se incomoda porque vem duas maiores assim no meio da paleta. Mas essa daqui em especial, gente, parece um iluminador maravilhoso. Sério, ela é muito linda. Eu estou apaixonada. E dá para realmente usar essa daqui como iluminador porque ela é incrível. E o cheiro também é bem gostosinho dessa paleta, tá? Mas é o que eu falei, eu não sinto que é chocolate. A outra que eu comprei da Tia Faced foi a Chocolate Bombom. Essa daqui, na verdade, é chocolate bombom, né? Ela realmente parece... Gente, ela lembra a caixinha de chocolate. Ah, gente, são dias dos namorados. Ela parece. É muito linda. Muito linda real, tá? Ela... Essa eu já acho que tem mais cheiro de chocolate do que a outra. Me julguem. Ela vem toda aqui em formatos de coraçãozinhos. As cores são incríveis também. Eu estou apaixonada nessas duas sombras. Muito, muita coisa. Aqui tem dois. Essa é mais opaca e essa é mais cintilante. É diferente da outra paleta. Essa aqui tem um fundo mais perolado. A outra eu acho que tem um fundo mais rosado. É... São lindas as sombras. Uma coisa que eu até falo é que eu acho que a paleta da Tia Faced ela sempre vem muito usável. Então, independente da que você compre, elas sempre têm uns tons bastante usáveis. Tipo, marrons, cores mais neutras. E eu acho que sempre valem muito a pena, tá? É... Nisso, acho que a Tia Faced manda muito bem nas paletas. Essa aqui eu também comprei em promoção. Só que eu não comprei no site da Sephora. Eu comprei na Trite Importados. Já na Sephora também, gente, eu consegui comprar essa paleta nova da Naked. É a última lançada. Que é a Naked Honey. Que muita gente amou ou odiou. Porque eu vi algumas pessoas falando também que acharam que mudou um pouco a proposta da embalagem da Naked. Eu, honestamente, gente, acho ela mais bonita em foto e vídeo do que pessoalmente, tá? A embalagem. Ela é linda. Não vou mentir. Ela é linda. Ela parece uma barra de ouro. Mas ela não me lembra a inspiração que, de fato, ela foi feita, sabe? Então... Mas ela é linda. Eu acho linda, tá? Acho muito legal também que ela veio toda em alto relevo. Aqui em cima é uma espécie de lata e na parte de baixo é um acrílico. Então, isso eu gostei. Eu adoro paletas diferentes. Então, pra mim, eu acho sensacional. Mas eu não acho que ela é a mais bonita das Naked, sabe? Tipo, na minha humilde opinião. Inclusive, vocês querem ver minha coleção de paletas Naked? E essa da Too Faced? Essa da Too Faced ainda falta uma... Duas, eu acho. Pra chegar. Que uma eu quero comprar ainda. E a outra já tô olhando pra ver se vou comprar, se não vou comprar. Mas se vocês quiserem, quando eu completar a coleção, posso trazer pra vocês verem. Essa daqui eu abati cento e poucos reais. Como ela é lançamento, achei que foi um bom desconto, né? E as cores são sensacionais, gente. Sensacionais. Sério. Não tinha essas cores. Nenhuma outra paleta. Esses tons aqui do meio, cintilantes, são lindíssimos. Eles têm bastante brilho mesmo. As opacas. É tudo muito usável. Até as que são mais vibrantes, elas são bem usáveis. Dá pra você fazer um cantinho aqui e um detalhe ali. E fica lindo. Sério. Eu sou muito suspeita pra falar porque sou apaixonada em Naked. Não é à toa que eu faço uma coleção hoje de Naked. Então, sou apaixonada. Não posso opinar. Por último, mas não menos importante, que paletas nunca são menos importantes. Enquanto a gente fala de maquiagem, entendeu? Eu comprei a da Ana Paula Marçal. Pra quem não conhece, é uma maquiadora e ela tem uma linha de maquiagem, tá? A Ana Paula Marçal lançou agora, no fim do ano, essa paleta. A Festival Colors. Eu, honestamente, achei essa embalagem top demais, tá? Top, top. Achei inspiração, assim, total. E vocês vão ver que a paleta diz muito com essa embalagem. Olhem essas cores. Migais. Sério. Um espelhão aqui embaixo, né? No caso, em cima. Vem escrito aqui também Colors por trás. E essas cores. Só isso que eu tenho pra dizer. Só isso. Só isso. Fiquem em choque. Todas opacas. Muito vibrante. Já usei algumas vezes essa paleta. É tudo muito pigmentado. É tudo muito maravilhoso. E o melhor é que essa paleta tem um preço de paleta nacional. O que eu quero dizer com isso. É cento e pouco. Ela não é muito cara. Ela é dentro da faixa ali do aceitável pra essa paleta, tá? Mas ela tem qualidade de paleta gringa. Aí só fala ali, mas as baratinhas também não show. Dão. Mas ela tem qualidade de paleta gringa. Que ainda não é igual as paletas que a gente tem aqui no Brasil, tá? Ainda existe uma certa diferença em algumas sombras. E na duração, na fixação, até na pigmentação. Ainda existe. É muito próximo hoje. Mas ainda existe uma pequena diferença. E essa daqui não perde em nada. Nada, nada, nada para uma paleta gringa, tá? Pelo contrário. Eu acho que ela dá banho ainda em muitas outras. Eu não tinha nada totalmente opaco. Com muitas cores, muito vibrantes. Essa daqui é uma que... Ela é coringa pra quem curte cores. Maquiadores que querem uma paleta muito boa de pigmentação excelente e colorida. Porque hoje é uma tendência você usar alguma cor nas maquiagens. Até mesmo em maquiagens clássicas. É interessantíssimo ter essa paleta aqui, tá? Carnaval, com certeza... Vou usar. Esse vídeo vai vir... Eu gravei antes do Carnaval. Mas tu vai ver depois, provavelmente. Porque eu desgravo muitas coisas assim. Às vezes não tem tempo de botar tudo no ar, tá? E eu tô aqui a meia hora. Vai ver o novo dela. Porque, de fato, foi uma paleta... Uma compra que eu gostei muito. Quando eu vi... Tipo... Não tinha resenha dela na internet. Eu falei... Não. Eu quero. Aí não tinha tester na loja. Comprei na Alica aqui no Rio de Janeiro. Não tinha tester. Eu falei... Vou comprar. Vou dar esse crédito. Porque eu já usei produtos de Ana Paula Marçal e gosto. Amo. Sou apaixonada. Então, amei. Inclusive, hoje você já encontra algumas resenhas na internet. Tudo. Dessa paleta. E você pode ver aí que as cores são sensacionais. Honestamente, acho que quem vestir nisso aqui, quer cor. Vai ter um bom resultado. Uma paleta excelente. Em tamanho, só para vocês poderem comparar. Ela é muito parecida com a paleta da Huda Beauty, tá? Tanto em tamanho, tanto no material do cartonado. Quando eu vi, eu falei... Existe uma inspiração. Mas as cores, claramente, vocês podem perceber aí que são únicas, né? A Ana Paula arrasou nessa edição aí dessa paleta. Então é isso, meus amores. Essas aí foram as minhas últimas comprinhas de maquiagem, de pele. Se vocês quiserem resenha específica de alguma paleta de algum produto, comenta aqui embaixo. Lembrando que produto de skincare eu levo resenha lá no Instagram porque fica mais detalhado. A gente pode falar um pouco mais da experiência do produto e detalhes do produto. Então comenta aqui. E se você quer saber mais de produto de skincare, corre lá no nosso índice, tá certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já cliquem no gostei para ajudar a amiga aqui no crescimento do canal. Se inscreve aqui embaixo se você é novo ou nova por aqui. Me acompanhe nas redes sociais, tá certo? Do Letícia Rodrigues Blog no Facebook e Instagram. Estou esperando vocês por lá. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.